Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, ontem quando eu soltei aquele react da edição especial Jotalhão Edition do God of War Ragnarok, eu acabei não vendo que eles tinham soltado um outro trailer junto, né? Essa gameplay aqui, trailer cinematográfico chamado Pai e Filho, e também eles tinham anunciado a data de lançamento do jogo, que vai ser dia 9 de novembro de 2022. E eu espero que o jogo esteja completinho, certinho, com todos os problemas resolvidos e que não haja mais atrasos. E é claro, se você ainda não comprou o seu poderoso Playstation 5 para jogar o God of War Ragnarok, ah, Baltar, eu vou esperar sair no PC. Porra, então se você for esperar sair no PC, compra o PC aí no Aliexpress, que é o nosso super planilha, ou então na Terabyte Shop, mas se você ainda não comprou, a gente está criando os grupos para você comprar o Playstation 5 pelo preço oficial, porque o dólar subiu muito. Então, mais uma vez, volta a ser inquestionável que a melhor compra é a compra feita de forma oficial pela Amazon, pelo preço oficial. E a gente ainda está na espera do super desconto aí do abatimento dos impostos Bolsa Mito 2022. Parece que o Xbox Series S, que está disponível lá na Amazon, já teve um corte de 16%. A gente não sabe se isso vai vir para o Playstation 5, eu espero que sim, eu acredito que sim. E a gente vai estar acompanhando o lançamento desse lote aí, para você poder jogar também o The Last of Us Remake. O link já vai estar aqui na descrição para você que quer comprar a mídia física lá na Amazon. Dia 15 também a gente vai ter o lançamento da mídia física lá na Amazon, a pré-order do God of War Ragnarok. Sem mais delongas, já se inscreva aí no canal. É muito importante que você se inscreva aqui, porque a gente não sai de 157 mil, caralho. O que está acontecendo, cara? Se inscreva nesta porra desse canal, ativa a porra do sino aí, clica lá, clica no dislike, manda comentário, me segue na Twitch. Bora lá, ver o trailer cinematográfico Pais e Filhos. Meu filho vai ter... Bora! Então vamos lá, maluco! Nossa, mano, que gameplay é! E não, mano, está ali, not actual gameplay. Eu acho que essa gameplay aqui é do game antigo, não é não? Do que saiu no PC, esse daí que saiu no PC bonitão. Será? Está me parecendo, né, cara? Vamos lá, vamos lá. Sem criticar, Baltar. Sem criticar, God, Baltar. Você vai perder inscritos. Pô, você quer chegar a 158 mil. Você fica criticando logo a God, porra! Nossa, mano! Caraca, a voz do Atreus mudou, né? Vamos voltar, vamos dar um... Coisas que você ainda não percebeu no clipe, hein? Não viu a versão do Sidão lá. 151 coisas que você não percebeu no trailer da God. Olha a voz do Atreus, ó. Foda! Maneiro, né? Quando você está na sua weakest. Meu nome é de fraqueza, moleque. Lembre-se disso, garoto. Você não está sozinho, garoto. Playstation. Playstation. Caralho, já acabou? Que porra é essa, cara? Caralho, 30 segundos, né? A gente poderia ter feito um evento. Mostrar... Deve fazer. Deve fazer. Deve mostrar um evento. Para poder mostrar a gameplay do jogo. Vai ter versão do Playstation 4. É óbvio que a Sony... Não ia dar mole, né? De abrir mão de uma porrada de usuário aí. Que ainda tem o Playstation 4. E... Óbvio que o jogo pode ser capado. Por causa do Playstation 4. Cara, é complicado dizer. Porque, tipo assim. Existem tecnologias. Que só seriam, de fato, permitidas. No Playstation 5. Por conta do uso do SSD. Mas a gente ainda não viu. Basicamente nada disso, né? Teve o Ratchet Clank lá. Que ok. Isso poderia ser implementado no God of War? Talvez sim. Mas não fazendo o uso dessas tecnologias. Como é que os caras programam o jogo? Os caras programam a versão full do jogo. E eles vão fazendo cortes ali. Como se fosse um jogo de PC. Que você vai diminuindo gráficos. Então, a diferença básica aqui. Com certeza vai ser os gráficos. Ambos os consoles suportam, porra, via download. Um espaço absurdo de armazenamento. Então, não teria nada de diferente. E eu já vim falando isso desde o lançamento do Playstation 5. Do Playstation 5 para o Playstation 4. A não ser essas features aí. De você acessar diretamente o que está gravado no SSD. Como se fosse um armazenamento do vídeo. Da GPU. Conseguir acessar diretamente o armazenamento do SSD. Para poder facilitar o carregamento de texturas e tal. Cenários. Bom, se isso não vai ser usado. Eu acredito que... O jogo está capado? Foi capado? Ok. Pode ter sido capado, né? Tirando o Ray Tracing. Do Ratchet Clank. E aquelas mudanças bruscas de mundo. Você acredita que o jogo é um jogo capado. Que não poderia rodar no Playstation 4? Eu acredito que poderia rodar no Playstation 4. Tirava o Ray Tracing. E botava um load naquela porra lá. O jogo poderia rodar. Tranquilamente. No Playstation 4. Acredito eu. Bom. Eu. Eu. Hoje em dia. Venderia o meu Playstation 4. Essa é a minha opinião. O Playstation 4 está custando caro para caralho. Tem gente vendendo o Playstation 4 por R$ 2.500. R$ 3.000. Venderia o meu Playstation 4. Compraria o Playstation 5. E jogaria a melhor versão do jogo. 4K. 60. FidelityFX. Caralho. Um monte de efeito lá. Ray Tracing, né? Ray Tracing do sonismo. Eu faria isso. Porque é um jogo que está todo mundo esperando para jogar. É muito mais do que o... O Delecha fez agora o remake. A galera está com Rage em cima do jogo. Que olha, eu vou te falar, cara. É difícil. Você anuncia ali. Para vender a mídia física. Caralho. Uma porrada de gente compra. Quieto. Cara, vai lá e compra. Caralho. Mas tem uns caras que são muito chatos, cara. Vai jogar jogo de combagem. Então, que está disponível aí no... No Game Pass. Na Microsoft. E cara, eu acredito. Que o Delecha Fez Remake vai ser um dos grandes jogos do ano. Assim como o God of War. Agnarok. Eu espero que eles tenham mudado algumas coisas aqui na God. Porque como eu falei no outro vídeo. É um jogo muito mecânico. Muito robotizado. Muito travadão. Eu espero que você tenha uma liberdade a mais. Para você poder controlar a Kratos aí. E vamos ver também o que vai ser dos outros personagens. Que a gente sabe que tem sempre o dedo do sonismo ali. Será que a menina vai querer pegar o Atreus? E o Atreus, na verdade, não gosta da fruta. Como é que vai ser essa história aí do Atreus? Como alguma sonistice vai ter ali no game. Eu espero que não. Eu espero que seja foda como foi o anterior. Né? E que... Bom, não sei se essa porra de God. O caralho é God. Eu acho que o God vai ser o Elden Ring. Muito difícil tirar o God do Elden Ring. Mas o God of War é o nome de peso. Embora essa porra de God não signifique absolutamente nada. Para você, qual será o God, cara? Bota aí nos comentários. E não esquece de entrar nos nossos grupos do poderoso Playstation 5. Porque esse mês vai acabar em 5 minutos de novo. Por quê? Por causa do God of War e por causa do The Last of Us. Então, não dá mole. Não dá mole. Entra no nosso grupo aí que a gente vai passar para vocês certinho a data. Quando vai sair pelo preço original. E já de olho no desconto Bolsa Mito 2022. Desconto eleitoreiro. E você que comprou o lote anterior, fica de olho também. Acompanha nas redes sociais. Porque agora como o console acabou lá na Amazon. Não tem mais disponível para venda. A gente não consegue ver se teve a redução de preço. Então, dá uma ligada também para a Amazon se você puder. Para cobrar o seu desconto Bolsa Mito 2022. O desconto da eleição. Beleza? É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto. É nóis. Um grande abraço. E até a próxima. Fui. Prestem só.